Oi, tudo bem? E aí, tudo certinho com você? Eu estou perguntando isso porque eu me preocupo com você. Eu quero o seu bem, entendeu? E eu sei que uma coisa que pode contribuir para o seu bem é a palavra de Deus. Por isso, eu vim aqui pedir a você que, por favor, não deixe de ler hoje 2 Timóteo capítulo 1, ok? A segunda epístola a Timóteo, amigo ouvinte, foi escrita por Paulo de Roma durante a segunda prisão dele naquela cidade por volta do ano 66 d.C. Nós podemos, assim, deduzir que logo após a redação da primeira epístola a Timóteo o apóstolo tenha sido preso em Nicópolis, a cidade da Vitória, que ficava na região de Épiro. Veja Tito capítulo 3, verso 12. Provavelmente ele tenha sido preso sob a acusação capital de estar ligado ao incêndio de Roma, que aconteceu em 64 d.C. E daí, após uma breve demora, ele foi transportado, então, para a Itália, né? Mas uma coisa é fato. Sem dúvida, logo depois da primeira carta que ele escreveu para Timóteo, sentindo que o fim para ele estava próximo, ele escreveu essa segunda epístola a Timóteo. A data exata da passagem dele como Marte, ou seja, a data exata da morte de Paulo, nós não sabemos, né? A data exata que ele teve para ir para o seu descanso. Ela é desconhecida. Mas, pelo jeito, não demorou muito. Apesar da convocação urgente, nenhuma tradição fala de Timóteo novamente olhando no rosto do amado mestre dele, o Paulo de Tarso. Mas eles eram muito ligados um ao outro. Algo interessante a ser destacado em 2 Timóteo, capítulo 1, é o relacionamento de Paulo com Timóteo. Relacionamento tipo de pai e filho, ou de dois irmãos. Relacionamento fraternal de duas pessoas que não tinham laços sanguíneos. Por quê, né? Porque isso acontece. Sabe por quê, meu irmão? Sabe, amigo, os pecadores separados de Deus tornam-se membros da família universal de Deus por serem adotados em Cristo. Então, eles desenvolvem um relacionamento familiar com seus irmãos e irmãs adotivos, né? Em Cristo, que geralmente esse relacionamento é mais próximo do que os laços familiares naturais. Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você que eu te amo, que eu preciso de você para ser feliz, que você é uma parte visível de Deus e que eu creio mais em Deus porque você existe. Eu sou seu irmão, viu?